Fala galera que acompanha o canal tudo beleza mais um vídeo para vocês hoje vou estar fazendo a troca aqui do fluido de freio dos flexíveis do Uno é perdi o freio aí tem algum problema aí e com essa mangueira aqui deixa eu iluminar aqui para ficar melhor para tá visualizando essa mangueira aqui ela ressecou e acabou vazando todo o fluido de freio aqui então comprei os quatro flexíveis vou aproveitar fazer a troca dos quatro e também fazer a sangria para vocês verem aqui então tá os flexíveis são os dois da frente são os maiores e os dois de trás mais o fluido de freio tô usando essa marca aqui ótimo com essa especificação bom então o que que eu fiz pessoal eu eu abri os quatro sangradores né vou mostrar para vocês aqui os sangradores você com uma chave de 7 milímetros você abre esse aqui ó vocês abram e esse é o sangrador abre ele e vai pisando no pedal até esvaziar todo o fluido eu fiz isso nas quatro rodas aí eu te também tirei o reservatório do aditivo para tá fazendo uma limpeza é aquele vai preso por cima dele vai essa esse suporte aqui do step do sono são duas chaves dois parafusos de 13 milímetros soltou ele você tem acesso mais fácil para tirar o reservatório aí é só dar uma puxada aqui nele para cima ele fica meio preso aqui fica preso então pode puxar ele tirei de uma lavada por dentro agora só tirei a tampinha também e isso é da limpeza para para colocar o aditivo novo e para soltar esse flexível aqui eu vou estar usando uma chave uma chave 14 para soltar essa ponta do flexível uma 10 para soltar uma porquinha que tem aqui atrás uma 17 para soltar esse daqui com a chave 10 vou soltar aqui deixei previamente solto já soltando essa aqui você consegue soltar em baixo e virar o flexível foi preso por esse suporte aqui aí é só afastar ele soltar aqui essa ponta do flexível pessoal é preso por essa chapinha aqui então normal é de puxar aqui para trás aqui pegar como pegar um alicate e trazê-la para trás agora eu vou precisar soltar essa porca aqui desconectar ela aqui do do flexível então para isso vocês vão precisar dessa chave aqui é uma chave específica para freio para fazer freio então eu vou segurar ela aqui em cima com ela e com a 17 vou soltar em baixo quando comece flexível com ela que era original ainda tem um detalhe aqui ele vem esse como se fosse um suporte para você estar aprendendo na chapinha nessa chapinha aqui e a peça de reposição já não vem então você vai aproveitar ela eu cortei aqui e estou passando ele pelo lado menor aqui do do flexível olha aí pessoal olha aí pessoal eu consegui passar ele aqui ele entra meio prensado mesmo aí eu passei um pouco de vaselina aqui e facilitou aqui para passar ele agora é só vim com o flexível novo rosquear ele aqui na ponta do caninho aqui colocou a travinha aqui e agora vou colocar essa chapinha aqui no naquela peça daquela peça que nós tiramos da do flexível original essa chapinha vai ter que ficar nessa posição aqui pessoal com ele preso ou flexível agora aqui é só apertando o caninho aqui pessoal até o final aqui eu já coloquei a chapinha com o porquinho de 10 milímetros né vou terminar o aperto depois aqui também eu já apertei dá uma apertadinha aqui até aqui que boa né pra não ter perigo de vazar então esse lado aqui pessoal tá pronto já flexível trocado agora vou fechar aqui o sangrador aqui né pra na hora que colocar o aditivo lá fazer a sangria e eu vou fazer o mesmo procedimento do lado de lá da roda vou mostrar pra vocês agora o procedimento pra trocar o de trás agora pra soltar aqui o flexível de trás aqui o procedimento é o mesmo com a chave pra freio o número 11 vai soltar aqui apoiando com a 17 17 aqui embaixo e aqui na parte aqui do do sireno de roda aqui é a mesma coisa passei um joguei um desgripante aqui pra agir um pouco que o freio é o original do carro ainda tava vendo que tem até umas marcas de tinta da fábrica então chegou a hora de trocar mesmo soltou aqui agora com a ajuda de um um alicate de bico soltei o atrasinho aqui com a 17 vai soltar aqui fica até solto já aqui na parte do sireno é a mesma coisa essa aqui só a marca de tinta da fábrica aqui ó dá pra ver que é original de fábrica vou soltar aqui dar uma afastadinha nele já fechei também aqui o sangrador já foi trocado colocado a travinha aqui apertado já fechei também aqui o sangrador com a chavinha 7 milímetros agora vou partir lá pra frente lá e colocar o aditivo o fluido né na verdade dentro do reservatório ali pra começar a fazer a sangria coloquei já o reservatório aqui no cilindro mestre aqui é atentem pra tá bem assentado aqui né na deixa eu filmar aqui ele tá bem assentado quando tem perigo de vazamento dá uma apertada nele agora vou completar aqui com o aditivo pode dizer que vou estar usando esse aqui com esta especificação aqui pessoal olha é dot4 mas pode usar da marca de preferência agora com um pedaço de mangueira vou colocar aqui no sangrador aqui aí vou pedir pra pessoa lá ajudar eu ela vai pisar no pedal três vezes segurar aí eu solto aqui ó e vou eliminando o óleo pra tirar o ar do sistema detalhe importante pessoal é que pra fazer o freio você tem que fazer sempre da roda mais longe do cilindro mestre então aqui no caso aqui ó traseiro direito traseiro esquerdo dianteiro direito e dianteiro esquerdo e isso aí pessoal a sangria dos quatro flexivos foram freitas aí agora só vou pôr o bichinho pra rodar e vamos ver como ficou o resultado aí é isso aí pessoal o freio foi feito já foi sangrado as quatro rodas e é isso aí quem gostou dá um like aí e se inscreva no canal e aí e aí e aí Obrigado.